E nós temos falado sobre as doenças psicosomáticas e nós falamos por último dentro desta área da psique humana, da alma, falamos sobre o desânimo, a solidão, principalmente sobre a vida de Elias, Moisés, Paulo, homens que tiveram problemas sérios. Na sua caminhada como liderança e nós tratamos, eu quero falar hoje sobre essas três palavrinhas aqui, tensão, ressentimento e irritação. E os textos que nós lemos, nós estamos ganhando tempo para que nós possamos expor toda a ideia aqui sobre a tensão, ressentimento e irritação. E o que faz, gente, você que é cozinheira, você que gosta de cozinhar, mas até mesmo você, irmão amado, você homem, por mais que você não tenha o costume de cozinhar, o que que faz uma panela de pressão estourar? Apenas um pequeno entupimento na válvula de segurança daquela pressão interna, não é? Já vi casos, inclusive, nossa igreja tem uma amada irmã que entupiu e explodiu e a panela ficou rodando da casa. Interessante, a tampa da panela. E assim também é conosco, irmãos. As tensões que nos fazem explodir, estourar, de forma alguma, são o acúmulo de tarefas que temos de executar, mas sim nossa reação de dentro para fora a esse estado de coisas. Então, a origem das tensões não está fora, mas dentro de cada um de nós, na nossa atitude em relação às situações externas. A única pessoa responsável, a única pessoa, presta atenção, meu irmão, minha irmã, a única pessoa responsável pela tensão em que você está vivendo é você mesmo. Entende? Neste texto aqui que lemos, aqui mostra os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus exaustos, cansados. E era uma experiência na época de Jesus, e veja que eles estavam extenuados. E qual foi a resposta de Jesus, do mestre aqui que nós vimos, a esses problemas de seus discípulos? E Jesus disse, olha, vinde, olha o que o texto diz aqui, venha repousar um pouco a parte, num lugar deserto. Jesus os chamou de anda a tensão, antes que eles explodissem, que eles saíssem. Então, descanso. Que maravilha, minha irmã, escuta, você que está me ouvindo, você querida, eu vou falar uma coisa, cuidado para que você, a qualquer momento, não exploda, não exploda, diante das questões, dos problemas que você tem enfrentado. Tem gente aí, você que está me ouvindo, trabalhando, 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 não descansa, não tira férias. A qualquer momento, você desmaia, e aí todos vão perguntar, mas ele tem, tomava medicamento, o Tegretol, ele tinha algum problema de epilepsia? E não é. Por isso que Deus mandou que nós descansemos, por isso que Deus falou quanto ao sábado. Não é para viver nessa idolatria que as seitas que guardam sábado vivem. A ideia é que Deus é o nosso descanso, e é por isso que nós temos, no final de semana, nós temos o sábado, o domingo, para descansar, o propósito de Deus, porque Deus que nos fez, sabe como funciona a nossa psique, como que nós funcionamos, e precisamos de descanso. Eu já vi casos da pessoa trabalhar, 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 não tirar férias, e a qualquer momento ela desmaia. Ela se perde, de repente começa a ter síndrome do pânico. E eu falo por experiência, porque eu trabalhei, olha para você ver, eu fiquei pastoreando a igreja uns oito anos sem tirar férias. E quando eu entrei numa depressão, aí, queridos irmãos, e eu vou dizer uma coisa, você não recupera noites indórmitas, você não recupera, então só pela graça e misericórdia de Deus, foi que eu voltei para o trilho. Então eu quero falar com você, é preciso descansar, descansar é uma válvula de escape para as nossas tensões. É importante que não deixemos essa válvula obstruída. Escute, Deus levou em consideração essa necessidade do homem. Quando ele nos deu o exemplo, criando o mundo em seis dias e descansando no sétimo dia. E foi muito mais além, quando ele transpôs isso para o mandamento aqui. Não permitindo ao homem realizar coisa alguma no sábado do Senhor. Entende, meu irmão? Jesus Cristo disse que era necessário que os discípulos descansassem e os levou, levou-os para um lugar tranquilo. Levá-los para o deserto significava desviá-los por um tempo de suas atividades. Eu volto a dizer, você é empresário, você vai explodir. Olha, as suas veias não estão aguentando, o teu coração não está aguentando. Nós estamos pregando uma série de mensagens, reflexões sobre doenças psicosomáticas, sobre essa questão da alma. E ao falar sobre tensão, irritação, falar sobre hoje esse ressentimento, é para que eu e você, irmãos, vivamos uma vida melhor. Eu estou vendo aí empresário no afã de ganhar, de conquistar e faz empréstimo, compra um veículo novo e quer ampliar a empresa. É errado isso? Não. Mas tem alguns que estão comprometendo a sua saúde emocional, psíquica. Tem muitos aí até mesmo crentes e quem sabe a liderança é você que é líder. Aconteceu, minha gente, com um pastor que foi trabalhar numa cidade, chegou lá e se envolveu demais e ia trabalhando demais e tal. Pirou. Mas pastor, pira, pira. A nossa fé não nos blinda, não. É descansar, é sair. Entende, meu irmão? Existe alguma coisa mais gratificante do que ouvir e obedecer as ordens de Jesus e cumprir o ministério que ele nos ordenou? Sim, maravilhoso, tem que cumprir. Mas escute, por mais maravilhoso e gratificante que fosse, mesmo assim, os discípulos tiveram de ser detidos. E o Senhor diz, olha, vocês têm que descansar. Ele reconhecia que não podiam continuar sem uma interrupção mesmo neste ministério glorioso. Por isso ele disse, vim de repousar um pouco. Cuidado, você está tenso. Pega para você ver aí, minha irmã. Depois você pega nos ombros, sabe? O tônus muscular, olha do teu marido, está enrijecido. Você está aí, olha, com taquicardia, tenso, quase explodindo. É preciso descansar, sair. Olha, vai ali, em Caldas Novas, vá à praia. Mas é para sair, desligar o celular e só deixar para alguém de confiança ligar, não para resolver um problema que aconteceu na família, na igreja. Eu tenho com o pastor, o meu irmão amado, Marcos André, que trabalha comigo. Há últimas férias que eu tirei, você só liga se houve algo com muita necessidade. É isso, irmão. Tem que sair para poder, na verdade, descansar. O trabalho meu e seu, colega pastor, o trabalho seu, meu amado, minha amada, é descansar no Senhor. Eu sempre tenho dito isso aqui, sou paternidade. Olha, escute, meu irmão. O Senhor quer desenvolver conosco um relacionamento de pai para com filho. O Senhor quer nos colocar no colo, fazer cafuné em nós, em você. Deus quer que nós entendamos a paternidade dEle. Devemos lançar sobre Ele toda esta tensão que você está vivendo. E Ele está me usando agora aqui para dizer para você, filho, você tem de descansar. Jesus chamou os discípulos dEle, que Ele chamou, que estavam engajados no ministério. Vamos, saia, saia. Vai para o deserto. Aliviar a cabeça. Você tem de desligar essa internet, filho. Você tem de sair aí da internet. Você já está com um problema. Seus olhos já estão dando aquele puxãozinho assim. Eu estava com o meu olho direito, dando umas visgadas. Dando umas visgadas. E aí a gente vai para o Gugão, né? No Gugão a gente encontra os doutores. A gente tem que ter cautela, mas aí descobri que a tensão faz isso. A ansiedade faz isso. O cansaço mental faz isso. Eu conheci um pastor. Estava num lugar, numa cidade. E o pastor estava esquecendo. Quando ele ia pregar no púlpito, ele esquecia o que ele estava falando. O que eu estava falando mesmo? Não é que eu estava mesmo. Direto. Um dia ele esqueceu onde era a casa dele. E a mulher dele falou assim, o negócio é o seguinte. Ela está esquecido de tudo. Quando eu fui ver, me conta a vida dele aí. Vamos ver a vida dele. Meus irmãos, a vida do camarada, ele estava fazendo dele uma máquina. E esquece mesmo, meus irmãos. Não tem como. As informações são tantas que aquele pastor estava esquecendo. Cuidado, bênção. De repente você vai entrar numa crise aí, desmaiar. De repente você vai ter um bloqueio. E é como disse um psiquiatra. Todos nós somos tão frágeis que não sabemos a fragilidade que somos. E esse psiquiatra estava nos explicando que a nossa mente é como se fosse um cabelinho mais fino, mais fino do que o cabelo. E qualquer um de nós pode ficar louco. Pode se perder como gente. Não saber onde está. Começar a ficar abobaiado. Gente, é sério isso? Cuidado para que... Atenção. Eu tenho visto pessoas perdidas. Então você tem que descansar. Sair com sua família. Porque, meus irmãos, nós temos nosso Deus que cuida de nós. É Ele que tem o controle de tudo. Glória a Deus por isso. Estamos falando hoje sobre tensão, ressentimento e irritação. E eu estou tratando primeiramente sobre essa tensão. Atenção. Você está tenso. Você está com o seu tônus muscular enrijecido. Você está, quem sabe, aí, olha... E eu vi um caso de um camarada. Ele veio tratar aqui em Montes Claros. Ele, empresário, envolvido demais, preocupado. De repente, o lado esquerdo dele ficou totalmente torto. O olho parece que caiu, assim, olha. A boca ficou virada. E até hoje, já tem algum tempo, está fazendo fisioterapia. Tensão. O nosso corpo é assim. A nossa psique é assim. Ela vai colocar em algum órgão. É essa tensão que você está tendo. Agora, e quando essa tensão for para o coração se infartar? E quando essa tensão for para a sua cabeça e você estiver aí estourando a sua cabeça uma veia? É sério, irmãos. Nós somos gente. Nós somos seres humanos. Jesus aqui falou com os discípulos para eles saírem. Eu sempre gosto de citar a música do pastor Josué Rodrigues, um pastor presbiteriano. Quando ele lançou uma música, não temas ou não tenhas. E ele diz, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois um, somente um, seria muito para ti. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entregue tudo a mim. Espere descanso de todo o coração. Porque é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Na época foi polêmico. Ele foi criticado. Porque não quer dizer que a gente vai fazer nada, não. E a ideia dele é esta. Que até o trabalho que nós fazemos para Deus tem de ser um trabalho sabe? Debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Porque como seres humanos, frágeis, limitados que somos nós ficaremos cansados, estenuados. Então o meu trabalho, colega pastor, e o seu trabalho o teu trabalho, querido é descansar no Senhor. Estou vendo aí obreiros, pastores trabalhando, trabalhando, trabalhando olha, eu abri uma igreja não sei aonde eu abri uma igreja lá em São Paulo eu abri uma igreja no Rio eu abri uma igreja não sei aonde eu abri, abri, abri Deus não quer isso vou ser sincero com você aliás, não estou dizendo que Deus não quer que nós não abramos igrejas não estou dizendo que Deus não quer que nós ganhemos almas Ele quer mas é Ele que é o dono das ovelhas nós somos apenas aqueles instrumentos vasos que fomos chamados para poder pastorear as ovelhas que são Dele eu, de vez em quando, reúno o conselho da igreja e falo assim, olha nós não estamos preparados para termos aqui mil pessoas congregando conosco por que pastor? porque nós não temos estrutura mas que estrutura? de assistência porque abrir igreja e encher igreja eu vou dizer não é difícil com os métodos que existem aí com os artimanhas de crescimento de igreja que existe a questão é manter e manter pessoas sadias maduras nós não podemos querer abraçar o mundo entende gente? então estamos falando aqui você que está tenso aí a senhora, minha irmã está trabalhando dia e noite noite e dia, querido dê descanso à esposa contrata uma diarista aí alguém para fazer uma faxina na sua casa um tanto de mulheres doentes depressivas mulheres vivendo uma situação caótica você filho olha você pode ajudar sua mãe a ficar menos tensa quem sabe você poderia promover abençoar sua mãe para fazer uma viagem para descansar para ajudar Jesus chamou os discípulos e falou com eles porque Jesus viu que eles estavam exaustos cansados extenuados e Jesus diz olha vim de repousar um pouco a parte no lugar deserto entende? em segundo lugar eu falei aqui então para resolver a questão da tensão é preciso descansar segundo precisamos de ter íntima comunhão com Deus descansar 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 não é porém toda a resposta de Deus para o problema da tensão Jesus retirou os discípulos no meio da multidão Jesus chamou eles e os levou para um lugar calmo a fim de conversar com eles tem intimidade com eles que privilégio irmãos é poder usar algum tempo fora dos seus afazeres a fim de conversar com Jesus falar com Jesus esta íntima comunhão com o Senhor é contar a Ele todos os nossos problemas todas as nossas dificuldades todas as nossas tensões há poucos dias uma irmã me procurou falando do conflito das suas tensões pastor Eugênio se Deus sabe de tudo para que orar eu falei com ela o problema é que nós oramos nós aprendemos orar só para pedir aprendemos orar para ficar só colocando para Deus petições queremos só receber buscar bênçãos nós esquecemos que orar é encostar os nossos ouvidos a boca de Deus para que Ele nos norteie oração é desenvolver um relacionamento com Deus é falar com Ele ó Pai não estou bem hoje ó Senhor você sabe e conversar olha eu tive na casa da fulano de tal lá o problema é que a gente já chega diante de Deus meu Deus meu Pai meu Pai meu Deus meu Deus meu Pai meu Pai meu Deus e começa a colocar e falando falando então e eu falei com essa irmã filho você tem de orar a Deus e orar a Deus é desenvolver um relacionamento com Ele é encostar também os nossos ouvidos a boca dele para ouvir o que Ele vai falar conosco e quando nós estamos com Ele e deixamos que Ele nos fale aí fica estabelecida a íntima comunhão e tendo como canais sabe o estudo de sua palavra também Deus quer buscar íntimos a Bíblia diz no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam aqueles que o temem e Ele dará conhecer a sua aliança Deus quer nos ouvir e nos ajudar a pôr um funcionamento essa grande válvula de escape para nossas tensões e sabe qual é a válvula de escape? a comunhão com Ele é preciso e Deus está à procura de íntimos Abraão foi íntimo de Deus e Deus falou assim olha eu segredarei ao meu amigo Abraão o que vou fazer com Sodoma e Gomorra eu estou falando com pessoas que estão tensas você está tensa minha irmã você está tenso é preciso então colocar diante de Deus esta tensão de que maneira sair para descansar segundo é colocar diante de Deus como intimidade com Ele o próprio Senhor Jesus nos dá o exemplo muitas vezes Ele teve de afastar-se da multidão e ficar só lá para orar ao Pai quando Jesus pediu para que os discípulos saíssem eles saíram para descansar para sabe envolver a mente sabe aliviar essa tensão mas Jesus estava com eles conversando dialogando entende meus irmãos eu introduzi falando sobre a panela de pressão que tem aquela válvula se ela entupir a panela explode quem sabe você está entupida aí minha irmã sabe você não consegue mais extravasar aquieta coloque diante do Senhor a Bíblia fala aqui em Filipês para que sejam conhecidas diante do Senhor todas as nossas petições inquietações ações de graças colocar diante dele essa é a maneira de nós aliviarmos a tensão primeiro é descansar segundo ter intimidade comunhão com Deus ler a sua palavra sair eu quero falar que eu gosto muito de assistir filmes bons agora mesmo lançou um filme com Tom Cruise que foi acho que é Missão Impossível e estou programando para ir com minha filha Luninha com Giselda Giselda não curte muito cinema não Giselda fica mais lá no no tablet dela e tem os contatos dela mas de vez em quando eu gosto de sair chego lá no cinema coloco um bermudão uma uma sandália aquele aquela de saco de pipoca grandão e fico com minha filha ali comendo para aliviar as tensões para esquecer como diz minha esposa você está indo para tirar a sua tensão e filme de ação te deixa mais tenso pelo contrário é aí que a tensão vai sair então saia saia para pescar está tenso vai pescar está atribulado então aí saia com as amigas vai praticar atividade física tensão irmãos você sabia que nós temos um hormônio chamado beta endorfina que libera é o hormônio do rejuvenescimento rejuvenescimento é de vez em quando alguém me pergunta pastor o senhor está novo hein não estou com 52 anos mas o que o senhor faz eu estou aí controlando a alimentação praticando atividade física todo dia sete quilômetros oito quilômetros andando correndo porque para aliviar a tensão e além disso você está liberando a beta endorfina esse hormônio do rejuvenescimento e esse hormônio você libera ele em três três fontes primeiro atividade física humor e sexo então inclusive eu quero falar com você minha irmã você quer ajudar teu marido com a atenção dele faça sexo com ele ajudar sua esposa faça sexo para liberar o hormônio do rejuvenescimento e quando você estiver na benção ali liberei hoje mais uma energia para ficar mais novo para ficar mais forte mas também o humor assista um filme de humor é bom estar juntos rir não é verdade? brincar eu gosto muito disso eu tenho alguns vídeos que eu faço com minha esposa com minhas filhas de humor interessante mas praticar atividade física então para liberar essa tensão sua pratique meu irmão atividade física além de você sair para poder areijar a mente lá contemplar o jardim as flores os pássaros a noite deitar-se no lugar naquela escuridão para ver a lua as estrelas para ver quem sabe o vagalume a noite piscando isso é tudo importante demais para aliviar a atenção precisamos de aprender viver a filosofia dos pássaros das aves como Jesus diz olhai para as aves dos céus os lírios do campo não tecem não fiam não guardam alimento para o dia do amanhã e o Senhor Deus tem cuidado é uma maneira de curarmos da tensão comunhão com Deus atividade física mas em terceiro lugar planejamento vamos voltar o texto aqui Jesus nos dá um exemplo uma lição prática de divisão do tempo e organização de trabalho ele ordenou aos discípulos que fizessem com que todos se assentassem em grupos sobre a relva aquela relva verde e o fizeram repartindo-se em grupos de cem em cem de cinquenta em cinquenta ele fez com que a multidão fosse repartida em grupos com números determinados de pessoas e ali ele estava indicando que é isso que deveria haver ordem e disciplina na execução do trabalho os discípulos tinham de planejar e organizar o trabalho e executá-lo sistematicamente então você quer ter menos tensão no ministério na empresa como líder como gestor organize e estabeleça prioridades e isso é importante para que evitemos as tensões e para que façamos aquilo que temos para fazer o máximo no menor tempo possível que nós possamos realizar com excelência com muita excelência mas sem ficar extenuado cansado você vai fazer uma campanha na sua igreja e você se arrebenta ai eu estou cansado meu Deus esses dias alguém me perguntou pastor Eugênio como é que é meu filho diz que ia ser pastor ai eu estou preocupado por que você está preocupada ah porque eu acho que pastor sofre demais ah peraí 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 tem muita coisa que falam de pastor que é drama é mito como assim pastor ai eu falei com ela assim olha muitos dos problemas que eu enfrentei na igreja que eu pastorei aqui em Montes Claros há 18 anos muitos eu diria eu diria 90 80 90% foi culpa minha imaturidade desordem emocional é ela ficou com o olho aberto assim porque as pessoas muitas vezes quando o pastor abre o coração tem crentes que ficam assustados sabe por que? porque eles criam eles trazem o pastor como mito e eu falei eu falo sempre da igreja eu não sou mito não gente sou gente carne e osso eu peco eu fico com raiva eu tenho ira eu tenho implicância eu tenho minhas dúvidas eu tenho mazelas guardadas e eu falei com aquela irmã o povo dramatiza demais tem pastor que fica assim ah eu estou cansado eu não aguento mais essa igreja aí eu estou falando isso e eu falo assim com autoridade e propriedade porque eu vivi porque eu não sabia distribuir as tarefas eu não estava equipando os meus líderes e até hoje eu estou aprendendo eu queria fazer tudo só aí eu falei com essa irmã irmã o problema olha o médico por que tem médico aí em depressão por que tem médico aí tomando medicamentos viciados até mesmo em drogas porque eles querem crescerem ficarem grandes de um dia por outro eles ficam trabalhando dia noite aí não tem ser humano que aguenta agora assim também é o pastor mas toda profissão tem intenção tem o médico tem o caminhoneiro tem o gari tem o prefeito nosso aqui em Monsclaros tem o seu prefeito aí tem bom aí eu falei com essa irmã irmã é o seguinte você já viu uma mangueira gemendo gritando para as mangas saírem não você já viu uma goiabeira dando gritos desesperada balançando empenando de um lado para o outro para que as goiabas saiam não eu falei também assim quando Deus chama um pastor para o pastoreio não é que ele não tenha problemas mas os problemas vem e se ele tiver maduro confiando em Deus que confiou a obra dele o ministério ele vai tirar de letra ela então é assim é assim o problema que líderes eles acabam dramatizando criando situação e eu falei com ela foi assim e tem acontecido comigo muitos dos problemas que eu tive na nossa igreja nas igrejas que eu passei 80% 90% foi culpa minha imaturidade despreparo questões pessoais e aí ela falou assim ah pois é isso mesmo então queridos irmãos escute aqui se nós queremos estamos falando de tensão até agora eu estou em tensão aqui né ressentimento e irritação se nós queremos curar a tensão em quarto lugar temos de ter planejamento é preciso organizar quando aprendemos a organizar o trabalho o tempo nós organizamos o trabalho o tempo temos que exercitar o uso do não como resposta cada vez que sentimos que a solicitação não se coaduna com a prioridade que estabelecemos para o nosso trabalho quando nós vimos que não coaduna temos de saber dizer não dizer não é difícil e perigoso mas tem que ser exercitado no espírito de oração a fim de que seja uma forma de disciplinarmos nosso tempo e afazeres e também ensinar as pessoas muitas vezes algumas irmãos olha pastor Eugênio eu gostaria que o senhor fosse lá em casa depois do culto porque não tem um aniversário tem vezes que eu vou e tem vezes que eu não vou sabe por que? eu saio de um público cansado preguei uma mensagem de 50 minutos orei eu não sou de ferro ah pastor mas o outro pastor lá ia o problema é dele o nosso pastor ficou aqui tanto tempo sem tirar férias o problema é dele ele que se arromba para lá ele que se mate para lá eu não eu tenho que tirar minhas férias gente tem que dizer não para as pessoas irmãos ô pastor Eugênio o senhor pode não posso esse dia o irmão apelou comigo porque eles fizeram um evento não quero citar o nome da nação marcaram um congresso e disse que estavam confiando que eu iria aí me convidou praticamente um mês antes eu falei não posso ir não ah mas nós confiamos aqui que o senhor viria eu falei mas eu fiz algum contrato com vocês porque tem horas que eu sou curto e grosso irmãos não vem para cá não que tem horas que né e eu falei porque já tinha já a pessoa insistido eu acho invocado de vez em quando eu acho legal por isso que a gente precisa de administrar o tempo e fazer planejamento de vez em quando alguém liga para mim ô pastor Eugênio tudo bem tudo bem olha é o pastor falando de tal o que que o senhor está fazendo tal dia eu acho engraçado irmãos o que que você está fazendo eu falo a bênção eu não sei não eu tenho de ver ainda por que é que eu queria que nós estamos na campanha e que o senhor pregar nossa igreja eu não posso não querido não dá um jeitinho não posso não as pessoas inventam a campanha assim na igreja ó gente o negócio é o seguinte vamos fazer a campanha semana que vem aí fica atrás de pessoas pregar e a coisa que eu fico mais angustiada aí se você me ouve um dia quiser que eu prego na sua igreja já fica sabendo disso é que nós eu chego pregar aí eles cantam 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 o pastor pede dinheiro pede dinheiro pede dinheiro depois que o povo já está aqui estenuado arrebentado está aqui conosco pastor Eugênio Kennedy quando você convidar um pregador pregador da sua igreja meu irmão tira um bocado daquelas bandas tira um bocado daquelas coreografias tira um bocado daquele tanto de uma hora e meia e outra coisa eu prego o pastor prega aí vem o pastor da igreja que reprega ah por favor gente falta o que então porque tem tanto líder estenuado porque que você gestor está cansado porque não há planejamento tem que ter uma agenda planejar então precisamos de exercitar exercitar isso olha eu volto a dizer dizer não é difícil e quando nós exercitamos você precisa de entender que pessoas não vão na verdade aceitar no momento mas eles vão falar assim não olha esse dia um irmão falou comigo é pastor Eugênio sou toda detalhista sou eu acompanho os meus vídeos na internet eu acompanho as mensagens na rádio que eu prego acompanho tudo organização eu tenho que chegar a algum lugar tenho que estabelecer então ao exercitarmos a nossa capacidade de usarmos nosso tempo dizendo não tenhamos em mente que Deus dá dons espirituais a seus filhos e pede conta apenas dos dons que ele deu então escute Deus não vai pedir conta de você daquilo que ele não te chamou tem algumas coisas que eu faço por tabela entendeu tem algumas coisas que eu faço porque Deus não vai me cobrar aquilo que ele não me confiou muitas vezes nós pastores ficamos envolvendo envolvendo com aquilo que Deus não nos mandou fazer é ou não é você que é líder estamos falando aqui dentro desta alguns estudos dentro da perspectiva da alma humana da psique humana estamos tratando as doenças psicosomáticas e hoje estou falando sobre tensão irritação e ressentimento e até agora estamos só na tensão se não der tempo amanhã eu continuo em quarto lugar se quisermos sarar a nossa tensão é preciso ter entrega o texto aqui diz quando Jesus disse dai-lhes vós mesmos de comer eles não tentaram resolver um problema para o qual não havia solução humana ali entregaram o problema a Jesus com os meios que puderam recolher para solucioná-lo cinco pães e dois peixinhos dois peixinhos e cinco pães não tentar fazer o que compete o que compete a Deus é uma excelente maneira de tirar de nós as tensões os discípulos sabiam que aquela era uma obra que somente o Senhor poderia realizar e esperaram que ele a fizesse ei você está querendo fazer algo que não te compete você quer assumir um problema do seu filho do seu gerro e é por isso que você está aí acabada minha irmã e é por isso que se você não tiver cuidado você vai acabar internando lá no protocolo você está querendo resolver um problema sabe que Deus não te mandou resolver você está querendo resolver um problema que não é papel seu é do Espírito Santo de Deus você está querendo mudar as pessoas sendo que quem muda as pessoas é o Espírito Santo de Deus que converte que convence que transforma você está entendendo o que eu estou falando e isso dá atenção você está tensa você minha irmã escute quem sabe é você que está me ouvindo presta atenção você está criando um problema cuidado entrega esse problema a quem pode e deixa que ele vai resolver que é Jesus há momentos em nossas vidas que não adianta você querer correr atrás gastar dinheiro você quiser querer fazer aquilo que não te compete você tem de ir na verdade não é dar o peixe você vai dar então lá o anzol e deixa a pessoa pescar o que os discípulos fizeram aqui tinha dois peixinhos e cinco pães quem ia multiplicar quem ia multiplicar era Jesus só Jesus podia multiplicar e a tensão foi resolvida você está entendendo querido está entendendo minha irmã irmã mãe a senhora está pegando dinheiro emprestado e pegou o dinheiro emprestado para poder cobrir um problema do seu filho deixa o seu filho sofrer as consequências ele vai crescer ele precisa de amadurecer deixa o seu filho resolver essa problemática agora você querido líder pastor querendo aí eu fico vendo agora aí né um pastor de uma grande denominação devendo as igrejas do Brasil onde tem igrejas devendo e agora pedindo trízimo a avó está boa a mãe está joia faz compromisso sem orientação de Deus porque é naquele desespero de querer conquistar ganhar ter ter fama irmãos isso não é de Deus não eu faço uma coisa eu estou falando isso aqui gente porque eu vivi assim eu vivi quantas vezes eu pegava dinheiro meu para poder investir em construção aí eu ainda defendia né ah mas é a obra de Deus é porque eu quero mas Deus não mandou tem muito pastor aí tem muitos crentes se arrebentando se arrebentando porque deram tudo para a igreja mas quem mandou você dar tudo foi Deus Deus mandou você está entendendo o que eu estou pregando aqui nós precisamos de entregar aquilo que pertence a Deus ele que é dono da obra agora há pouco tempo um irmão falou é pastor Eugênio eu acho que eu não vou para o seminário não porque os campos estão tão brancos são poucos os trabalhadores e não vai dar tempo não quatro anos do seminário eu falei meu irmão quem é o dono da obra é Deus você vai se preparar sim Paulo preparou Lucas era um doutor bem preparado catedrático dentro daquilo que ele estudou e depois ele conviveu e teve ali naquela época e foi usado por Deus para escrever o que ele escreveu Atos Lucas ah é pastor é ah não que o mundo os campos estão brancos os campos estão brancos mas Deus enquanto você estiver no seminário estudando quatro anos Deus está levantando outros e é ele que vai levantar e ele levanta até pedras ele pode usar até o ímpio e eu fiquei tão assim um pouco meio tenso que eu falei meu irmão Deus pode usar até o demônio capeta que é pastor pode ele é Deus vai fazer o seu seminário quatro anos e eu falei com ele por isso meu irmão que você faz seminário sabe por que você tem que ter excelência eu fiz seminário eu estudei eu graduei nessa área do magistério por que que eu hoje eu hoje administro com minha esposa duas escolas o seminário porque eu me esmerei estudei terminei tarde vou começar o ano que vem um curso nesta área da psique terapia familiar então você entendeu tem coisas que nós temos de entregar a Deus estou conversando com vocês irmãos entende deve entregar esse problema você deve entregar o Senhor os discípulos sabiam que aquela era uma obra que somente o Senhor da obra poderia realizar e esperaram que ele a fizesse Deus que é o dono da obra e tem uma coisa pastor se você continuar trabalhando trabalhando feito um louco você vai morrer você tem casa você tem apartamento não tem que ter casa porque você morrer você tem que deixar uma casa para sua esposa a coitada viúva vai ficar em viúva sem nada tem sua casa aí trabalhando feito um louco é porque eu estou trabalhando na obra de Deus primeiro lugar é Deus segundo lugar é a sua esposa a paixão da sua vida é ou não é sua família aí terceiro é o trabalho sei o que é a igreja e depois tudo vem a reboque e eu gostei do pastor reverendo Antônio Elias que já foi promovido a glória celestial ele disse que um dia o conselho sentou com ele porque tinha uns filhos uns dois filhos dele estava desviado dando trabalho e o conselho na época não entendendo falou assim eu só escolho ou a igreja ou seus filhos e ele falou assim eu escolho os meus filhos eu escolho os meus filhos eu quero falar com você colega pastor líder eu estou falando não porque eu quero dar um de santo aqui porque eu sofri isso eu fiquei oito anos sem tirar férias e tem uma coisa se você começar e ficar aí satisfazendo muito o povo se você ficar aí muito querendo aplauso do povo você vai se matar de vez em quando eu vou numa igreja ou até mesmo a nossa igreja eu prego domingo à noite eu vou pregar naquela igreja lá prego, prego, prego faço o apelo todo mundo vem na frente aí vem um casalzinho vem uma senhora pastor Eugênio dá pra você orar por mim eu falei minha irmã eu orei já mas tem pastor que gosta pra poder dizer não meu irmão eu já orei sabe o que eu faço vem cá pastor ora aqui pra essa ovelha ô irmão presbítero fulano tal osval vem cá presbítero vem cá ora pra Sérgio vem cá ora pra irmã aqui porque se você não tiver cuidado as pessoas começam a sugar de você sugar, sugar, sugar sugar e tem momentos que você vai ter de dizer não não é ser delicado mas ensinar as ovelhas ensinar as pessoas terem disciplina e quando eu faço um apelo domingo à noite eu sempre faço apelo eu falo gente quem quiser vem aqui à frente aí depois que eu oro ali lá vem o irmão é porque eu não eu vou já orei já a benção você vai negar uma oração pra irmã pastor o senhor vai negar não eu falo assim vem cá falando tal ora pra ele aqui vem cá pastor Marcos André ora aqui vocês estão entendendo então cuidado colega líder pastor pra que você não fica aí olha é porque a obra de Deus eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar e a sua família e a sua esposa hein aconteceu aí na cidade quando o pastor chegou em casa a mulher ó perna pra quem te quer sumiu falou assim olha você fica aí viu sumiu quando ligou pra ela atendeu olha vou desligar o telefone vou colocar o chip fica aí cuidando das suas ovelhas da igreja aí viu você tá entendendo gente você tá entendendo o que eu tô falando com vocês como resolver o problema da tensão eu quero terminar não vai dar pra falar sobre irritação e sobre ressentimento se você quer resolver o problema da sua tensão primeiro é preciso descansar sair ter íntima comunhão com Deus planejamento é preciso planejar é preciso também ter atividade física em terceiro lugar quarto lugar planejamento quinto lugar entrega é entregar aquilo que pertence a Deus essa deve ser a nossa atitude também frente às dificuldades entregar a Deus os meios que dispomos e pedir que ele realize o que nós não teríamos condições humanas de fazer Isaías 40 31 nos mostra meus irmãos escute todo o trabalho que o Senhor Deus nos dá pra fazer tornar-se a fonte de tensão se tentarmos fazer também a parte que só a ele compete fazer eu vou orar eu quero concluir escute você deve se lembrar de que a tensão é praticamente nossa reação às circunstâncias externas mas que em estando numa comunhão real com o Senhor Jesus num relacionamento certo e adequado recebemos sua força planejamos dentro da sabedoria e executamos com seu poder escute escute meu amado minha amada entregue esse problema ao Senhor eu quero neste momento orar por você eu quero dizer vocês estão ouvindo um pastor que eu tenha minhas limitações eu estou fazendo 28 anos de ministério de pregação da palavra de pastoreio passei por tantas dificuldades e muitas das dificuldades foi culpa minha imaturidade falta de estrutura emocional e eu quero dizer para você vocês estão diante de um homem de Deus que quer andar na luz da presença dele a senhora está tensa aí na sua casa você está tenso aí como gestor você é um médico está tenso você é aí um advogado está tenso um diretor de escola um empresário está tenso lance de ano do Senhor descanse nele e saia viaje com a sua família a sua vida é preciosa não tem dinheiro que pague a sua estabilidade não há dinheiro que pague o equilíbrio emocional de uma família dos teus filhos não há dinheiro que pague o equilíbrio seu não há dinheiro que pague não há dinheiro que pague a derrota a destruição da sua família então saia descanse planeje muito obrigado Senhor eu quero lançar diante do Senhor agora cada ansiedade cada tensão que essa irmã esse irmão está vivendo nós lançamos agora diante desse altar eu coloco diante do Senhor o ministério que o Senhor me confiou aqui em Montes Claros dê-me sabedoria dê-me sabedoria como pastor dê-me sabedoria como educador dê-me sabedoria como esposo como pai dê-me sabedoria para pastorear o rebanho que não é meu é teu dê-me sabedoria para que eu não possa contribuir com o desvio a perda deles dê-me sabedoria Senhor em nome de Jesus dê-me sabedoria esse empresário dê-me sabedoria e graça esta irmã nós queremos agora abrir Senhor a nossa alma diante de Ti para que sejamos curados das tensões desse dia a dia dessa sociedade que nos espreme que nos oprime que nos sufoca nos ajude pai a descansar a sair nos ensine e nós queremos ter íntima comunhão com o Senhor crie meios para que tenhamos nos ajude para que nós sejamos determinados a praticar atividade física a ter controle da alimentação nos ensine a saber planejar ou nos ensine planejar nós queremos entregar diante do Senhor agora nossas vidas em nome de Jesus em nome de Jesus amém eu quero continuar amanhã amanhã eu quero falar com vocês sobre ressentimento e se der eu quero falar sobre ressentimento e irritação se não der a gente fala sobre ressentimento amanhã e depois da manhã irritação amém você que tem nos acompanhado aí nós temos uma conta no Youtube você pode entrar crônimos cromos e nós temos lá mais de 600 vídeos que nós temos colocado no Youtube além de você acessar você pode também mandar o nosso link para amigos temos o programa na Rádio Expressão temos também os cultos na nossa igreja as quintas-feiras no Salão do Colégio Cristão escola dominical domingo de manhã domingo à noite trabalho com a Mocidade sábado e temos também nas terças-feiras grupos de comunhão e temos também as nossas oficinas Universidade de Casais Deus abençoe Tive um tempo perdido Andando sem Conhecer Jesus Tive momentos perdidos Vagando só Sem Jesus Na ilusão Minha vida então mudou Minha vida então mudou Pois eu tenho um grande amor Um grande amor Que um dia encontrei em Jesus Dizendo te dou Dizendo te dou Dizendo te dou Dizendo te dou Um grande amor Agora vivo sorrindo Agora vivo sorrindo Meu coração Meu coração E a paz que eu sinto Jamais sairá Do meu coração Minha vida então mudou Minha vida então mudou Minha vida então mudou Pois eu tenho um grande amor Um grande amor Que um dia encontrei E em Jesus, dizendo te dou, 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 o meu grande amor. Era uma vez um barquinho pequenino, era uma vez um barquinho pequenino, era uma vez um barquinho pequenino, que não saía, não saía do lugar. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas, passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas, e o meu barquinho não saía do lugar. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, falou e disse eu já vou te ajudar. E foi puxando e foi puxando o meu barquinho, e foi puxando e foi puxando o meu barquinho, e o meu barquinho começou a navegar. Esta história está ficando muito boa, esta história está ficando muito boa, esta história está ficando muito boa. Eu vou contar, vou contar mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto